Olá, olá pessoal! Tudo beleza? E aí, aula 31, é isso mesmo? Do Aprendendo o R? Estamos indo bem, avançando, e nas últimas aulas, a partir da 27, a gente ficou construindo essa lógica de gráficos que se relacionam a predições e a hipóteses que a gente tem na cabeça, e se relacionam principalmente a essa lógica de uma relação de causa e efeito de variáveis. E aí, o que nós fizemos? Nós revisitamos os gráficos de dispersão e aproveitamos para pensar em situações nas quais a gente pode transformar os dados. E eu usei a transformação por logaritmo como exemplo. Nós revisitamos os boxplots e aproveitamos para trabalhar um pouquinho com a forma como o R pode gerar um objeto que guarda dados de estrutura do gráfico dentro deles. E depois, nós trabalhamos com gráficos de média e trouxemos aqui a ideia de interação entre variáveis. O que a gente viu até agora? Agora, eu acho que eu fechei os slides. Fechei, mas tudo bem. O que a gente viu até agora foi uma situação na qual, para gráfico de dispersão, variável explicativa é quantitativa e resposta também. Gráfico de média e boxplot, a variável explicativa é categórica e a resposta é quantitativa. Mas e se eu tiver uma situação que é exatamente isso ao contrário? A variável explicativa é quantitativa e a resposta é categórica. Ora, é uma situação meio espelhada, né? Se eu posso usar boxplot de um lado, será que eu posso fazer um boxplot só que na horizontal do outro? A resposta é que sim, eu posso. Será que tem outras formas de representar isso? Também tem. Então, a gente vai dar uma olhada rapidamente para situações disso, nas quais a gente vai normalmente optar por, ou, de uma forma bem mais descritiva, eu vou usar um boxplot na horizontal, ou em algumas situações específicas. Isso se relaciona muito, inclusive, com um tipo de análise, que é a regressão logística, na qual a gente usa um gráfico de dispersão mesmo, mas os dados ficam todos agrupados, já que a minha variável resposta é categórica. Para a mesma situação, eu posso optar pelos dois gráficos distintos, a depender do contexto. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Não tem nenhum gráfico novo, então. É apenas a forma de gráficos que nós já conhecemos que nós vamos mudar. Eu vou criar um novo script, eu vou pegar um cabeçalho, mais esse pedacinho aqui. Só que hoje eu vou precisar de outro pacote, mas eu já explico. Esse pacote de hoje, ele é apenas por conta de dados, não é por conta de função do pacote. Às vezes a gente faz isso. Mas vamos lá. Boxplots na horizontal ou gráficos de dispersão. Então vai ficar cumprido esse nome, né? Eu vou ter que pensar no nome do arquivo um pouquinho mais enxuto. É com variável resposta categórica. Eu vou focar mais no boxplot na horizontal, mas enfim. Mas o que vai acontecer? Gente, vocês se lembram do pacote cyplot, né? É um pacote que já apareceu aqui em pelo menos duas aulas. E o pacote cyplot, ele faz o que a maioria das vezes a gente quer que um pacote faça. Eu tenho R e eu tenho um monte de coisas à minha disposição. Aí eu adiciono um pacote que me traz novas funções. O pacote cyplot, por exemplo, eu trago ele para a minha seção do R quando eu quero usar, por exemplo, a função lineplot.ci, que a gente usou na aula passada. Eventualmente, eu também chamo o pacote cyplot porque ele tem uma função chamada SE, de standard error, erro padrão. Se eu quero uma função simples e rápida para calcular erro padrão, eu às vezes faço isso. Carrego o pacote cyplot e uso essa função. O R, ele tem esse ecossistema gigantesco de pacotes, tá? Em outro momento eu posso falar... Posso não, eu vou falar mais sobre isso. Isso é muito importante, tá bom? E, então, usualmente, eu pego um pacote para usar funções dele. E, normalmente, eu aprendo isso em uma aula quando alguém me indica. Então, vocês aí provavelmente já estão usando o pacote cyplot. Ou, por uma necessidade, ah, eu preciso fazer tal tipo de análise no R. Eu vou no Google, procuro, e aí eu vejo alguém explicando. Oh, o pacote tal faz isso. Ou, às vezes, caiu na própria página do pacote, né? E aí eu acabo aprendendo, então, a lidar com aquele tipo... A usar aquele pacote, porque eu procurei por algo e a resposta da minha busca foi de que o pacote x faz o que eu quero. Mas, nesse caso, hoje, eu vou carregar um pacote, vocês vão ter que instalá-lo, com uma única e simples intenção. Ele tem um conjunto de dados que eu quero usar como exemplo. É um conjunto de dados bom para esse tipo de exemplo. Por isso, eu vou pedir para vocês instalarem. Então, pacote necessário, apenas por conta dos dados de exemplo, tá? Vocês vão carregar o pacote MLBench. Ele é um pacote ligado a algumas coisas de Machine Learning, tá bom? Se você não tem o pacote, lembre-se, né? Se você nunca instalou, você vem em Packages. Você pode conferir aqui pela lupinha se você tem. Se ele não aparecer na lista, você clica em Install. E procura ele por aqui e manda instalar. O R tem que estar conectado à internet para isso acontecer, tá bom? Do pacote MLBench. Lembrando que você tem que carregar o pacote para poder chamar os dados. E é esse nome estranho. Paima Indians Diabetes 2. Por que o 2? É porque, aparentemente, as pessoas que publicaram esses dados, depois descobriram que tinha um erro. E aí, esse erro foi corrigido. E aí, eles ficaram com duas versões. A versão normal, original, os dados originais. E a versão 2, com esse erro corrigido. Vou usar a versão 2, então. O que diabo é isso, né? É o seguinte, esses dados, vamos lá, o de sempre, né? Se quiser saber mais sobre os dados, aí você chama o help. Opa, desculpa, gente. Eu apertei uma tecla de atalho aqui sem querer. Tá aqui. Tá? E aí, é só eu chamar o help e olhar. Paima é o nome... Eu não sei nem se a pronúncia é essa, né? Eu tô lendo em inglês. Mas é o nome de uma etnia indígena norte-americana, tá certo? Uma etnia de nativos da América do Norte. Então, esses dados, ele tem esse nome porque eles foram feitos... Eles foram originados de um estudo no qual se coletou em grande escala dados de diabetes de pessoas dessa etnia, tá certo? E aí, como sempre, você pode dar um summary. O summary vai te mostrar aqui as variáveis e eu vou direto para as variáveis que eu desejo usar, tá? Eu vou ignorar várias outras. Tem medidas de pressão arterial, de uso de insulina, de um monte de coisas aqui. O que nós vamos usar? Nós vamos usar uma variável chamada glucose, que é a concentração de glicose no sangue. E nós vamos tentar entender se pessoas que durante o exame tiveram maiores concentrações de glicose do sangue têm uma tendência ou não a serem justamente as pessoas que testaram positivo para diabetes. Então, eu tenho a última coluna, neg e pós. É o resultado de um exame. A pessoa fez um exame, o resultado pode ter sido negativo ou positivo. 500 pessoas não tinham, 268 pessoas tinham diabetes. Foi detectado isso. Então, veja, é uma relação de causa e efeito. Eu acho que a glicose, a concentração de glicose no sangue pode me ajudar a prever se a pessoa tem ou se é mais provável que a pessoa tenha do que não tenha diabetes. Inclusive, esse raciocínio se ajusta bem com a lógica da tal análise que eu mencionei, que é a regressão logística, apesar de que a gente não vai ver nada perto dela hoje. E aí, eu tenho duas maneiras de fazer um gráfico que mostra isso. Vamos lá. Primeiro, usando um gráfico de dispersão. Se eu quero usar o gráfico de dispersão, vai dar um problema aqui e eu vou corrigir. Eu posso fazer, então, o plot e dizer que eu quero que a variável Cadê? Diabetes é a última, eu estava procurando e não vi. Seja a resposta e a variável explicativa vai estar no eixo horizontal seja a variável glicose. Quando eu fizer isso, ele vai tentar fazer um gráfico de barras. Por que ele tenta fazer isso? Porque o R tem uma coisa que a maior parte do tempo é muito bom para a gente, mas de vez em quando é pegadinha, é chato para a gente, que é o seguinte. A função plot, assim como outras funções, ela é interativa. Ela vai olhar a natureza dos dados e vai tentar decidir para você qual é o melhor gráfico. A função plot, se ela é usada na sua maneira mais tradicional para fazer gráfico de dispersão, ela vai fazer o gráfico de dispersão se as duas variáveis forem quantitativas. Mas a variável diabetes não é e aí ele não entende isso. Se eu não quero que a função plot interaja com os dados, existe uma função plot mais crua, vamos dizer assim, mais básica, que é, ela se chama plot.default. A plot.default, ela não tenta interagir com os dados e ela vai fazer exatamente o que eu quero, que é isso daqui. Só tem um problema com ela, que é, ela acabou transformando isso daqui numa escala. Por quê? Quando ele aplicou o plot.default, ele olhou para os dados e ele falou, olha, então eu vou chamar o negativo de 1 e o positivo de 2. Por que eu sei que é nessa ordem? Porque é a ordem que aparece aqui, negativo, positivo. Quase sempre que eu tenho variáveis categóricas do R, elas são lidas em ordem alfabética, a não ser que eu modifique essa ordem depois na organização dos dados. Mas elas são lidas em ordem alfabética. Se você quer saber a ordem dessas variáveis, uma maneira rápida é olhar o summary. Está aqui, negativo primeiro, positivo depois. Então negativo está embaixo, positivo está em cima. Eu não vou corrigir isso no gráfico, porque eu quero mais, nessa aula de hoje, eu estou mais interessado em mostrar para vocês o boxplot, a versão boxplot disso. Mas existem maneiras, obviamente, de eu corrigir e trocar essa escala numérica e deixar negativo e positivo. Está bom? Claro. Sempre tem como melhor alterar essas coisas. Então aqui eu vou fazer umas modificações bem rápidas e depois eu vou olhar para os dados. Las é igual a 1, xlab é igual a glicose, ou concentração, concentração de glicose, glicose e ylab igual a diabetes. Tá? Aí eu posso fazer e eu vou olhar e está aqui, ó. Opa! Já estava aqui o gráfico. Né? Está aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Eu não vou usar o PCH igual a 16, porque como são muitas bolinhas, elas ficam muito aglomeradas e aí todas elas cheias, pretinhas, ficam, assim, pessoalmente eu não acho muito agradável de ver. O que esse meu gráfico está mostrando? Ele está mostrando, então, essa variação no eixo horizontal da concentração de glicose e quando as pessoas têm, que é o 2, ou não têm diabetes. Aqui não parece visualmente tão claro, mas perceba que tem pelo menos uma diferencinha, né? A maior parte, olha a quantidade de pontos aqui, das pessoas com alta concentração de glicose têm diabetes. Eu tenho algumas pessoas com alta concentração que não testaram positivo, mas não são tantas. Ao mesmo tempo, pessoas com concentração muito baixa, até esse limite aqui, elas nunca testaram positivo para diabetes e aqui eu não tenho muitas pessoas com concentração abaixo de 100. A maior parte está para cá. Está vendo? Agora, esse gráfico, ele não é uma boa descrição, né? Ele não é muito bom de interpretar. Eu utilizaria, se eu estivesse no contexto daquela análise que eu falei que é a regressão logística. Se eu quero descrever os dados e interpretar sem uma análise estatística, sem um teste estatístico de hipótese por trás, vai ser muito mais legal usar o boxplot na horizontal, que é o meu principal objetivo nessa aula de hoje. Boxplot na horizontal. Só que tem outra pegadinha aqui, né? A gente teve em cima a pegadinha da função plot e aqui vai ter uma pegadinha da função boxplot. A função boxplot, ela tem um argumento chamado horizontal, que se coloca igual a true, ele faz ao contrário. Só que esse horizontal, ele tem uma, um twist meio estranho, que é o seguinte, se eu escrever desse jeito, que está aqui, ele não vai entender. Desse jeito, dizendo diabetes diabetes é uma possível resposta à concentração de glicose. Ele não vai conseguir sacar, porque a lógica do boxplot é que a resposta tem que ser quantitativa e a explicativa tem que ser categórica. E ele continua seguindo essa lógica. Para ele me entender, eu vou escrever como se fosse o contrário, como se a concentração de glicose fosse uma resposta da diabetes, tá bom? Só que aí, quando eu disser, mas coloque isso na horizontal, então apesar de eu ter escrito o tio desse jeito, ele vai colocar na ordem que eu quero. A variável glicose vai ficar no eixo horizontal e a variável diabetes vai ficar no eixo vertical, então não tem problema. Então é meio estranho e eu tenho que me lembrar disso, mas eu vou escrever como que é o contrário. Então vai ser assim, Pima Indian Diabetes 2, deveria ser tio, já que eu estou falando, tentando pronunciar em inglês, glicose, é uma resposta, não é a forma como a gente formulou a ideia, mas é a forma como ele vai entender para fazer o gráfico. Se eu fizesse o gráfico assim, seria isso, só que aqui ele não segue aquele padrão que é eu quero no eixo horizontal a minha variável que logicamente é a causa e no vertical o efeito. Então aqui eu escrevo horizontal igual a true. Aí agora eu vou dar aquela melhoradinha. LAS igual a 1, XLAB igual a concentração de glicose, YLAB igual a diabetes. Eu poderia escrever resultado do exame, alguma coisa assim, vou deixar só assim. agora olha como isso descreve os dados, eu tenho muito mais facilidade de olhar, opa, de fato, a concentração de glicose no sangue me ajuda, me dá uma boa ideia, existe uma diferença clara para me ajudar a entender se a pessoa tem uma maior ou menor chance de ter diabetes, a chance é muito maior com as pessoas que testam e tem essa concentração muito mais alta do que as pessoas que tem a concentração mais baixa, mesmo que existam exceções, inclusive essas pessoas aqui da pontinha que são outliers. Mas olha como em termos descritivos o boxplot é muito mais poderoso para eu entender isso do que aquele gráfico de dispersão. Então, se você tem uma situação na qual a sua variável explicativa é quantitativa e a resposta é categórica, você pode fazer um gráfico como o boxplot ou mesmo um gráfico de médias na horizontal para mostrar essa ideia mantendo esse padrão de que o eixo horizontal é a causa e o eixo vertical é o efeito com um pequeno twist, uma pequena pegadinha, um pequeno lembrete que para o R eu escrevo ao contrário aqui. tirando esse detalhezinho é isso que você tem que fazer. E fica bonitinho, não é? Eu olho para esse gráfico que ele é legal, ele é intuitivo, ele me ajuda a entender o que está acontecendo aqui. Beleza? É isso, né? Não tem mais desdobramentos para essa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos fazer um tipo de gráfico diferente. Yes! Vai ser legal para trabalhar com duas variáveis categóricas. A variável explicativa e a variável resposta. Eu vou salvar, eu vou chamar o script apenas de boxplot na horizontal porque eu não quero dar aquele nome cumprido. Vai ser só isso mesmo. Vocês estão assistindo, vocês sabem e aí eu já vou lançar essa aula. Beleza? É isso, gente. Um abraço e até a próxima aula. Valeu! E aí E aí